Hoje um TBT muito especial. Além de consultora de imagem, eu também sou especialista em cores pelo FIT de Nova York. Tive aula de história da moda, história da arte, com os melhores professores da área. Foi uma conquista incrível, pois esse curso me ajuda a entender melhor a comunicação através das cores, como combiná-las e deixá-las cada vez mais bonitas.